A TV ao vivo nem sempre funciona conforme é planejado, e o potencial para que algo inesperado aconteça é muito grande e às vezes até imprevisível, o que faz com que as coisas ao vivo sejam, na maioria das vezes, um poço de memes icônicos, de apresentadores a convidados especiais a celebridades. Hoje vamos mostrar alguns dos momentos mais vergonhosos da TV ao vivo. Mas antes, já aproveita para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum novo vídeo do Manual de Curiosidades. Preparados? Então bora para o vídeo! As mazelas do home office Usar o Skype para conduzir uma entrevista por um home office é uma ideia bem inteligente, mas em uma das partes estava preparada para essa famosa gaffe. Quando o noticiário da BBC falou com o professor americano, Robert Kelly, ao vivo. A entrevista estava indo bem, até que a porta do escritório da casa de Robert se abriu e sua filha de 4 anos foi correndo atrás dele. A pergunta é como as democracias responderam a esses escândalos. Como se isso não fosse constrangedor o bastante, o bebê de 8 meses de Kelly, de alguma forma, subiu em um carrinho para se juntar à festa. Antes que sua esposa aparecesse correndo para a sala igual uma louca para pegar as crianças. Felizmente, todos os envolvidos sabiam que o incidente iria viralizar e virar algo engraçado. E foi exatamente isso que aconteceu com sua esposa e filhos, tornando-se web celebridades. Com certeza esse cara vai lembrar de trancar a porta da próxima vez. Imagina o Oscar. Um evento cheio de celebridades concorrendo a prêmios, o álcool rolando solto e os apresentadores nervosos tentando mandar bem na TV ao vivo. O que é que pode dar errado? Bom, para os futuros apresentadores, é bom saber que nada pode superar este erro incrível do Oscar de 2017. Quando o prêmio de melhor filme foi dado ao título errado. Numa reviravolta de cair o queixo, o drama musical La La Land foi anunciado como vencedor. Mas quando o elenco e a equipe subiram ao palco para fazer os seus discursos, eles nem imaginavam que sua conquista incrível seria, na verdade, anulada. O apresentador Warren Beatty havia lido o cartão de melhor atriz sem querer. E o produtor de La La Land, Jordan Warren, assumiu o centro do palco para corrigir o erro, segurando o cartão correto como prova. O confuso elenco desse filme, então, teve de se juntar de forma desajeitada ao público do teatro para permitir que Moonlight tomasse conta do palco com o prêmio de melhor filme. Para o bem de todos, não rolou nenhuma rixa entre os filmes e a academia, humilhada, emitiu um pedido formal de desculpas a ambas as partes. Uma ovada ao vivo como vingança. Simon Cowell, um famoso jurado do reality show de talentos, não é o favorito do público, e uma mulher decidiu satisfazer sua vingança pessoal na frente de todos, jogando ovos nesse jurado durante a final ao vivo, em 2013. A violinista Natalie Roach estava esperando pacientemente ao lado do palco durante a apresentação dos irmãos cantores Adam e Richard Johnson, quando ela se levantou e começou a jogar ovos na frente do palco. Roach havia participado do programa Sem Sucesso no ano anterior e planejou a façanha em protesto contra o poder que Cowell tem sobre a indústria da música. Com um grande sorriso no rosto, ela acertou alguns ovos antes de ser empacotada para fora do palco pelos seguranças, deixando Cowell com a cara rachada de vergonha e suja de ovo. Cocô de pássaro ao vivo A próxima falha da TV ao vivo mostra um repórter falando sobre a superpopulação de pintasilgos canadenses em uma floresta repleta dele. Eu acho que os pássaros não gostaram de ser referidos como uma infestação. E embora o repórter admita que deveria ter visto aquele pássaro vindo, ele deveria ter ficado de boca fechada. Prêmio da MTV sendo interrompido Kanye West não é conhecido por ser a celebridade mais discreta do mundo, mas ele conseguiu chocar todo mundo durante o MTV Music Awards de 2009. Quando subiu no palco, durante o discurso de Taylor Swift de melhor videoclipe, para anunciar que ela não era digna da vitória. Com Taylor sem jeito com a situação, Kanye West pegou o microfone e declarou a Beyoncé um dos melhores clipes de todos os tempos com seu hit single ladies. O momento foi mais embaraçoso para Kanye do que para Taylor, já que Beyoncé, junto com o público vaiando, não parecia estar gostando nada dessa atitude. Quem diria que essa relíquia da cultura pop seria o início de uma rivalidade em curso entre os dois artistas que segue até hoje? Já estamos ao vivo? Provando que não são apenas os animais que são responsáveis por momentos vergonhosos na TV, esses dois âncoras da South Africa Eyewitness News foram pegos cantando sem saber que estavam ao vivo. Jasmine Brooks e Chris Longley estão no meio de uma apresentação artística de uma versão de Side to Side da Ariana Grande, enquanto o meteorologista Stefan de Pietro olhava confuso perguntando O que vocês estão fazendo? Enquanto todos os seus esforços para alertar eles passaram despercebidos, a dupla seguiu fazendo seu número. Enquanto Stefano tenta salvar o programa indo rapidamente para a previsão do tempo, os dois apresentadores podem ser ouvidos percebendo que eles estavam ao vivo o tempo todo. E não podem acreditar nisso. Exagerou ontem à noite? Existem coisas que simplesmente não podemos controlar. E as funções corporais básicas são algumas delas. A apresentadora sueca de um programa no turno, Eva Nasenstol, aprendeu da maneira mais difícil quando isso aconteceu ao vivo em 2007. Esse show de horror é praticamente o pior pesadelo de qualquer pessoa. Mas ela estava de volta à forma em segundos depois, se desculpando com o convidado ao telefone por seu erro. Se é que podemos dizer assim... Ela explicou rapidamente que estava com dores menstruais e ainda conseguiu manter o programa por mais de duas horas. Isso que é profissionalismo. Ninguém pode culpar por vomitar na TV ao vivo de repente. Mas com certeza, esse próximo erro é imperdoável. O apresentador do American Idol, Ryan Secrets, estava aguardando ansiosamente os resultados da audição do competidor cego, Scott. E quando ele descobriu o que tinha passado, sua reação foi essa aqui. Sim, ele tentou mandar um toque aqui com o cego. Não, a internet ainda não conseguiu superar isso mesmo 10 anos depois. E não, você não vai conseguir desver essa cena super constrangedora. Cara errado. A seguir temos um dos maiores casos de identidade equivocada já capturado ao vivo na TV. Essa ocasião importante aconteceu em 2006, quando a BBC News entrevistou por acidente um homem que aguardava uma entrevista de emprego para o departamento de TI da BBC. O grito silencioso em seu rosto diz tudo, quando o homem chamado Guy Goma é erroneamente apresentado como Guy Keone, editor do site de tecnologia News Wireless. Em vez de informar a apresentadora Carol Bowerman sobre a confusão, Goma decide abrir caminho na entrevista e faz um trabalho bastante decente. Esse homem estava no lugar errado, na hora errada, e ainda conseguiu fazer as coisas seguirem quase imperceptíveis. Isso que é jogo de cintura. Opa, já vai? Entrevistas ao vivo raramente saem conforme o planejado, mas o presidente sul-africano nunca poderia ter previsto isso. Pois deu uma entrevista para um programa político no canal Sabe C2 em 2008 e algo muito bizarro aconteceu. Ele deu uma resposta tão, mas tão confiante, que sua cadeira cedeu e ele caiu. A cadeira até deu um aviso claro que isso aconteceria momentos antes, mas ele claramente estava muito determinado a finalizar a entrevista, por bem ou por mal. Veículo proibido Enquanto relatava uma possível proibição dos pedicaps, o apresentador de notícias da Fox 5, Greg Kelly, decidiu levar a co-apresentadora Rosana Scotto para dar uma volta em um pedicaps. Sem saber que ele estava prestes a demonstrar por que a rua ficaria melhor sem eles. Enquanto ele começava a andar pela rua movimentada, Rosana pode ser ouvida gritando Meu Deus, você precisa de uma carteira de motorista, o que é isso? Então, o pior acontece. O motorista do veículo sai furioso para avaliar os danos e Greg pode ser visto se desculpando pelo acidente, se é que dá pra chamar isso de acidente. Iconoclastia ao vivo? Se existe uma cena que pode representar o melhor da vergonha alheia em uma situação intensamente vergonhosa, é essa cena de David Nazar com o escultor de gelo profissional Roland Hernández. Nazar entrevista o artista de gelo enquanto ele trabalha em uma escultura ao vivo em uma feira da cidade, que ele disse que irá para o freezer mais tarde. Então o repórter decidiu dar uma olhada mais de perto na obra de arte. E é aí que as coisas ficam um tanto problemáticas. Por que isso é o seu problema? Oh meu Deus, eu estou muito desculpado. Eu estou muito desculpado. Cara, você está sério? Eu estou muito desculpado, foi apenas um acidente. Nós vamos falar com o gestor. Com a obra agora em pedaços, o escultor saiu furioso de cena, deixando o repórter ao vivo vermelho de vergonha e criando um vídeo viral que seria lembrado por toda a eternidade. E aí, qual desses momentos vergonhosos fez você sentir com mais vergonha alheia? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, aproveite para se inscrever em nosso canal e dar um like para nos ajudar a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho